Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí ao canal do Gério Oliveira. Hoje eu trouxe um vídeo aí que mostra a camuflagem em ouro da fuzil de assalto Oden. Espero que vocês gostem aí do vídeo, pessoal. Eu volto daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom pessoal, chegamos ao final aí de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí da camuflagem. Eu vou dar um recadinho aqui pra vocês, pessoal. Tô fazendo live na Twitch TV, segunda, quarta e sexta, 18h30 e sábado às 14h30. Se você gosta aí de uma jogatina, de jogar um call of duty, encosta lá na live, pessoal, que você joga junto aí com a gente. Um abraço aí do Gério Oliveira.